Lutar pela saúde de Caicó. Esta foi a pauta principal da reunião que aconteceu nesta quinta-feira na Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte em Natal. O secretário Cipriano Maia ouviu a cobrança do Papa Girimum para que sejam criadas condições urgentes no atendimento ao paciente que sofre de transtornos mentais. Ainda no bate-papo foi discutida a importância da secretaria capacitar de maneira constante os médicos generalistas dos postos de saúde. Vivaldo, que também é médico junto com Tadeu, lembraram que o hospital regional do Ceridó precisa ter plenitude nos atendimentos. O tomógrafo, que foi adquirido pelo estado, tem que funcionar, já que um problema elétrico tem impedido. Pediram melhoramentos na estrutura física dos leitos, pois estão deterioradas e que a urgência necessita ser instalada no local onde aconteceu uma reforma. O ex-vereador de Caicó, Paulo Roque, também acompanhou a agenda.